Bom dia a todos, menos pra primeira-dama, que eu já dei um bom dia muito especial pra ela hoje. Tem pra mais de quatro anos que esse senhor usa metáforas de sexo e casamento em qualquer assunto. Acredite se quiser. Com o vice. O vice é igual o cunhado. Na economia. Tudo certo pra ser um casamento. O meu casamento com o Paulo Guedes é indissoluto. Contra jornalistas. Ela queria dar um furo. Mas o que explica essa obsessão do Bolsonaro com sexo e matrimônio? Como militar, né? Não é como militar. E como militar, eu só não como o que não tem. Como qualquer negócio. Se ele mesmo fosse responder, provavelmente ia soltar alguma coisa contra a Guedes. Isso antes dele soltar aquela risada que parece mais um chevette dando partida. Ele veio emitindo a manta bichas, hein? Toma cuidado, hein? Acontece que esse discurso de homem viril é só mais um dos símbolos que compõem uma figura muito comum na nossa sociedade. O pretenso machão. É disso que eu falo hoje, de como essa figura é um problema enorme pro nosso país. Embrochável, imbrochável, imbrochável. O pretenso machão é aquele que vive da performance do que ele acha que é o homem de verdade. Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhei uma porra. Além da boca suja e de piadocas com mulheres e gays, ele vem com alguns acessórios. Os principais são arma, moto e o nome de Deus pra justificar os seus preconceitos. Eu poderia dizer que esses acessórios estão aí pra compensar alguma insegurança com outra coisa? Tudo pequenininho aí? Sim, eu poderia. Não cutuque, onça, com a sua vara curta. Mas não sou eu que tenho essa pira de que potência sexual é sinônimo de masculinidade. Eu, inclusive, defendo a descriminalização da broxada. As Forças Armadas explicaram hoje a compra com dinheiro público de 35 mil comprimidos de Viagra. E nem sou eu que acha que se relacionar com outros homens faz de alguém menos homem. Falam que ele não gosta de mulheres. A real é que a necessidade que o Bolsonaro tem de ficar se reafirmando viril toda hora é estratégia. Isso são códigos que ele usa pra criar uma imagem de proteção, ordem e segurança. Nessa conta, a masculinidade precisa ser bélica e violenta pra convencer que tem poder. Porque às vezes eu até gostaria que você fosse um pouquinho assim dentro de casa. Tivesse um pouquinho mais de energia. E é por isso que o bolsonarismo alimenta inimigos imaginários. Tipo comunismo, Venezuela, ideologia de gênero, guerra espiritual. É toda uma fantasia que tira o foco de problemas reais, que não podem ser combatidos com pistola. Tipo fome, pobreza, um vírus, desmatamento. Percebe que em relação a essas coisas o Bolsonaro não aceita ser cobrado? A culpa é do governo. Cadê meu emprego? Você tem que correr atrás. Sobre o que seria a responsabilidade dele, ele diz que não pode fazer nada. Muito, muito pipi mole. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O pipizinho dele bem mole. Nada é culpa dele. Na verdade, ele é o perseguido. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Ele tem apenas seis anos. Nem sabe como é que veio parar aqui. Não tinha nada pra estar aqui. Nem leva um jeito. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Significa então que toda essa pose de homem viril é uma cortina de fumaça pra esconder uma impotência? Bolsonaro, militar, treinado, foi assaltado pelo fator surpresa no Rio de Janeiro, numa motocicleta, e o bandido levou a arma dele. O Bolsonaro não é o primeiro, nem o único homem fraco que apela pra força bruta pra mostrar que tem poder. E se faz de vítima quando não funciona. Porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Ele, na verdade, reflete uma coisa que tá muito presente na nossa sociedade. Uma masculinidade frágil e carcomida. E ainda que essa masculinidade frágil esteja longe de representar todos os homens, ela representa uma parte bem barulhenta deles. Você tá desenhada de merda! Isso porque ela é uma reação à conquista de grupos que historicamente foram subjugados. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Em termos de direito, ainda falta muito. Mas a masculinidade frágil é tão frágil que se fere com pouco. E repete esse script com uma tara esquisita, com violência e objetos fálicos. Bolsonaro, aqui, ó! Para eles, liberdade. Mas só pra quem for igual a eles. Defende a família, mas só a própria família. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar! A pose é de machão, Mas é murcho. Transcrição e Legendas Pedro Negri